Música 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 Assassin's Online Brasil A.U.B. Glenn Música Você não tem vergonha cara de usar macro não? Música 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 Você gosta de usar macro, mano? Não, mas você gosta de usar macro? Só tô te fazendo uma pergunta Macro? Sim Nunca foi proibido? Não é proibido? Mas é legal jogar de macro, então Sem certeza Ah, então porque você é o de controle Você pode usar esses acessórios aí Ah, caralho Essa é sua justificativa? Essa é sua justificativa? É o Doc que tá usando essa porra? Não, só te fazer uma pergunta, cara Só quero entender, só É o Doc que tá usando essa porra aí? É, porra Ele tava jogando o controle Tá matando o geral Então, pra que eu mato o geral Você tem que ligar as coisas pra me matar, é isso? Que sniper rápida, hein? Que sniper rápida Sem a Negra atira tão rápido desse jeito Você não me ensina a usar esses negócios aí? Hã? Vou virar, hein? Vou virar, hein? Usa macro agora aí, ô lixo Nossa, que legal Vai, lixão Vai, lixão Quem usa macro tem que morrer mesmo, velho Aí, ó Só PTzinha pra onde que vai, ó O caixão Isso Ô filho de uma puta Eu tô farmando o Mogoloid Vai jogar do outro lado, ô filho da puta Não, cara, não, não vou não Usou macro, vai morrer Vai farmar não Não, cara, não vou não O cara que é farmar 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 Eita! Eita! Piada! 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 O Kona, os caras estão todos aí, Kona! Cuidado! Viraram Kona, viraram Kona, viraram Kona! Oh, mas a gente está na mesma sala, porra! Vocês só estão em porta diferente, cara! Ah, não? Isso aí é comédia, isso aí é comédia! Ele abriu lá! Olha a porta que está aí! Você está me fudido aqui já, pô! A NPC já me fudeu aqui! Usa macro agora aí, ô trouxa! Ixi, já foi os dois, já? De aparelho, filhote! Viraram em mim, pô! Estou chamando o filho aí, que ele está... Oh, PT! Ô, PTzinha lixo, hein, velho! Só tu que está no PVP! Que PTzinha lixo, hein, velho! E pegou pelas costas! E da última vez que eu te encontrei que você ficou falando que eu estava de hacker! Era o quê também? Só no PVP aqui! Era o quê? Só tu! Era o quê, cara? Tá cheatado?